Tô pegando Baker Perdendo o objetivo Baker Tô pegando Charlie Baker tá no parque Perdendo o objetivo Charlie Dominando Dominamos Eles têm reconhecimento do céu 으 으 네 너 예 enfim Ah! Eeeeh! Shhh! Ah! Ah! Tchau! Agora a gente tá aqui. Tá dando bem. Tá dando bem, tá dando bem. 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 Charlie tá com eles. Tá dando bem. 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 Tá dando bem.